Os candidatos convocados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, tem até amanhã, 27 de agosto, para providenciar a matrícula na instituição de ensino escolhida. As vagas restantes, depois das duas chamadas, vão ser ocupadas por meio de inscrições online no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. A seleção será feita entre os dias 29 de agosto e 16 de setembro. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Educação.